E aí, ó, tomando um, hein, Jefferson? Ê, ué! Salve, douradão, hoje ou não? Marcão arrumando ali, ó. E aí, ó, tomando um, hein, Jefferson? The past is where it stays, way back a year ago. E aí, ó, tomando um, hein, Jefferson? E aí, ó, tomando um, hein, Jefferson? Tá. E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, ó, tomando um, hein? E aí, ó, tomando um... Uh, douradão! Uh, douradão! Deixão, né? Vem. O aqui, douradão! Ah! Vamos lá! E aí, pessoal? É muito mais uma pescaria, tá? Muito difícil essa pescaria. Foi complicado. Eu virei o caiaque. Me machuquei. Foi complicado. Muito complicado. Descemos um rio, mas muito perigoso. Não consegui gravar. Perdi a câmera. Achei depois. Foi bem complicado, tá? Mas no final, peguei um douradinho aqui. Aí, vocês vão ver no vídeo, tá? Confia no Pai. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu! E aí, ó. Tomando um, hein, Gerson? Ê, moleque! Sal douradão hoje ou não? Ah, tem que sair, né? O Marcão arrumando ali, ó. Ó o companheiro, ó. Vixe, Maria. Tá grudado já. E aí, capitão? Comer um pão. Tá certo. Aí, Fernando. E aí, meu amigo. Bora lá, galera. Bora lá. Bora lá. Vão, vão. Ô, vai, vai, vai. Que eu vou cair no pau. Vai! Tô, vindo aí, na camereira. Tô, vindo aí, no trabalho. Tô, vindo aí. O que é oi, tá, oi? É, vindo aí. É, vindo aí. É, vindo aí. Não é, vindo aí. É, vindo aí. Ó, vindo aí. Ó, vindo aí. Ó, vindo aí. Música Vai, o rio é rápido, hein? Envola muito, não bate um no outro, o rio é rápido Música 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 Dá o remo, dá o remo Não, vou parar aqui Música 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 Deixa eu ajeitar aqui Difícil, hein? É? Oh! Pronto, cara! Ah, deu um facão Terminou, cara! Amei, agar! O que é isso aí, cara? Fica tranquilo, fica tranquilo, eu caí uma vez e não caí outra na alta. Fácil não, hein? E aí, Bernardo? E aí? Nós, Marcos. O homem não passa, né? E aí, pescador? Confia no pai. Estamos aqui para mais uma pescaria e quero compartilhar com vocês aqui. Eu acabei sobrando um acidente, né? Um incidente. Um incidente. Cai, o caiaque meu virou. As minhas coisas molhou tudo. Aqui está tudo molhado, botei para secar, né? Mas estamos aí. Estamos aqui no Rio São Bento, desbravando aqui. Primeira vez aqui, um rio bem difícil, de corredeira, bem complicado. Mas estamos aí, peixe até agora nada, só boa vontade. Bora lá. Fala no dico do caiaque. Aí, pessoal. Estendei tudo. Toalha, roupa, tudo, 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 tudo. Beleza? Bora lá comer alguma coisa, esquentar. Fira o pai. Bora pescar. E aí, pescador? Saiu o primeiro. Dourado! Pula, Dourado! Pula, Dourado! Vem cá, meu filho. Vem. Vem aqui, Dourado. Cadê o Passaguá? E aí, bonito. Perdei, não. Ah, vai tomar no cú, mano. Começou o seu bote aí, cadê o meu dedinho? Hã? O Marco. Calma. Eu não sei, doido. O que você pegou com o que, ó? No meu atuvira. No meu atuvira. Ó, irmão. Tá fazendo de besta. Você falou que era de besta. Calma! Calma! Dá um alicate pra mim aí! Olha só o Pão Jaguai, cara aí. Não, precisa de um alicate. Ele não escapa, não. Só. Aí pescador Aí garoto Saiu douradinho Riviema Segundo douradinho Segundo douradinho do Riviema Eles estão no cantinho Aí pescador Douradinho do Riviema Vai embora vai Ele vai cortar Ele soltou ele Não vai não mano Vai Deixa eu ver Vai Foi embora Vixe Foi não hein Não vai ele vai morrer Vai pô Ele vai embora Vai lá Foi embora Foi embora Não vai né Não vai terminar o rio Puziu O Instagram vai dar Pô I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny And it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'm gonna choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Won't leave me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I move on each and every day I move on each and every day I move on each and every day One more interested Pau aqui. Pau grosso aí, ó.